No final de semana passada eu assisti um filminho de terror que também é um suspense psicológico e eu fiquei impressionado com a simplicidade desse filme porque assim, parece aqueles filmes das antigas que tinham um roteiro bom e que era ali feito sem muito maneirismo na verdade era um filme bem mais pé no chão que trazia um conceito legal, tinha boas performances e no final das contas tudo se encaixava muito bem e nos entretia então eu assisti esse filme que eu vou falar hoje no Domingos de Terror e eu quero que vocês também assistam então eu vou fazer até uma parte aqui sem spoilers no começo e dar metade pro final com spoilers pra falar sobre aquele desfecho que foi bem diferente, né? eu acho que a resolução final me pegou de jeito, eu não tava esperando tudo aquilo e quando eu vi a resolução eu fiquei tipo, o quê? então vamos falar sobre esse filme e se vocês não sabem onde assistir No Cebo, que é o nome do filme que a gente vai falar hoje me chama lá no Instagram que eu mando o link de onde eu assisti mas antes de começar a falar sobre o filme não esquece de já clicar no botão do like que é muito importante, isso ajuda bastante o meu conteúdo, principalmente o Domingos de Terror então se vocês gostam desse quadro, sempre clica no like e sempre comenta também falando se você pretende assistir o filme se você já assistiu, o que você achou, se você entendeu o final coloca tudo lá embaixo que eu quero muito ler e não esquece também de se inscrever aqui no canal pra receber os próximos vídeos de séries de filmes que eu falo muito sobre terror aqui então se vocês gostam, já se inscreve No Cebo é um filme que mostra uma estilista chamada Christine ela é uma estilista infantil bem sucedida então ela veste muitas crianças as pessoas que compram essas roupas de marca que ela faz acabam gostando muito do trabalho dela e acaba que ela tem uma vidinha super estável, uma carreira boa, da hora só que um certo dia, ela pega um carrapato na verdade uma doença bem estranha que faz ela esquecer algumas coisas, que faz ela ter uns treminiques enfim, essa doença causa muitos problemas pra ela o marido dela fica meio pensativo sobre o que está acontecendo com a esposa dele e os médicos não entendem muito bem que tal doença ela tem porém, uma curandeira filipina, que é a Diana, aparece na casa dela depois dela provavelmente ter esquecido que ela teria chamado essa mulher e a Diana traz um método de cura pra Christine que é bem alternativo, uma coisa bem mais old school, sabe? e a Christine, como não tem nada a perder e os remédios dela não dão certo, ela já tentou de tudo ela tenta aí ver esse método da Diana pra ver se vai dar certo só que quanto mais esse método aí começa a ser implementado na vida da Christine mais verdades vão sendo desenroladas em torno da Christine da Diana, do marido, da filha, muita coisa acontece nesse filme e é interessante que o suspense psicológico aqui de nocebo traz muito o conceito da própria palavra nocebo e no caso é quando você tem algo na sua própria cabeça e começa a fazer com que você crie ilusões prejudiciais pra você mesmo então a gente tem o contrário de placebo sendo nocebo e esse nocebo é o grande centro da narrativa aqui só que assim, tem também ali uma vibezinha meio sobrenatural que quando vocês assistirem vocês vão entender mas o nome do filme diz muito sobre a narrativa dele a Eva Green consegue interpretar a Christine e trazer todo esse cansaço da personagem de uma maneira excepcional principalmente quando a gente vai vendo a Christine se definhar pouco a pouco e a Chifo Nature que interpreta a Diana é uma curandeira aqui no filme bem misteriosa e quanto mais esse mistério começa a ser abordado durante o filme mas a gente olha pra carinha dela de uma outra maneira porque ela chega ali na casa da Christine e a gente fala ah, uma pobre curadeira que vai aparecer aí pra tentar ajudar essa mulher mas será que ela vai aparecer pra tentar ajudar mesmo? será que ela esconde alguma coisa? e se ela esconde alguma coisa, o que tem a ver ali com aquela família? é muito interessante a forma com que esse filme deixa esse mistério meio que subentendido mas ao mesmo tempo escondido deixa misterioso o mistério, sabe? e é legal porque quando chega no final, eu não esperava o que acontecesse no final porque o filme me enrolou direitinho em alguns momentos e é um filme bem contido nessa bolha, né? que é a família e a Diana então a Christine e a Diana compartilham da maioria do tempo de tela as duas tem muitas cenas juntas enquanto o resto do elenco, por exemplo, o Mark Strong tem poucas cenas, mas as cenas que ele tem ainda são gostosas de serem assistidas e acaba aqui mais ou menos isso, sabe? o filme é centrado nas duas e na relação que elas vão construindo e também no passado delas e tudo se encaixa como um quebra-cabeça no final das contas se você gosta de um terror psicológico e se você gosta de um suspense psicológico se você gosta de ver reviravoltas interessantes que mostram perspectivas diferentes de uma mesma história você vai curtir o que você vai ver aqui em Nocebo porque é um filme que coloca heroína e vilã de um mesmo lado da moeda só que essa moeda vive se invertendo e você fica pensando é heroína? é vilã? é heroína? é vilã? é legal a forma que o filme trabalha essa dualidade e no final das contas eu gostei também do tom sobrenatural que a gente vê aí um cachorro com carrapatos gigantes aquela máscara de oxigênio que a Coutinho usa à noite isso também é muito sobrenatural pra mim mas é muito daorinha a forma com que é trabalhado essa energia sobrenatural e a mitologia em torno do sobrenatural envolvendo aqui o filme o roteiro e a direção se encaixam bem aqui pra formar o que a gente vai ver na tela então acaba que tudo aqui se encaixa bem no final das contas e isso é muito legal se você quiser assistir Nocebo como eu já disse me chama lá no Instagram e eu falo pra vocês onde eu assisti mas se você já assistiu fica comigo para falarmos com spoilers porque ai essa é a parte que eu mais gosto desse estilo de vídeo falar com spoiler antes de continuar o vídeo não esquece de já clicar no botão do like se ainda não clicou escreve no canal pra receber o próximo vídeo de séries de filmes e claro comenta lá embaixo se você pretende assistir mas se você já assistiu é agora a hora de falarmos sobre aquele final logo no começo do filme nós vimos que a Christine acabou sendo ali meio que infectada por um carrapato ela viu um cachorro do nada depois que ela recebeu uma tal ligação a gente não sabe qual ligação foi essa mas ela ficou bem ali incomodada e esse cachorro apareceu um carrapato saiu dele pulou nela se instalou no pescoço dela e se tornou um parasita na própria Christine pouco tempo depois a Christine começou a ter alguns problemas como o Tremelique já disse pra vocês perda de memória e a Diana aparece na porta dela ela não sabe se ela esqueceu que ela tinha contratado a Diana a Diana dá uma desculpinha coisa vai, coisa vem a Diana se instala na casa da Christine e começa a tentar ajudar a Christine com uns métodos filipinos ali que ela diz que ela até é uma umu que é uma curandeira né que pode curar e também pode destruir e ela acabou se tornando uma umu na infância dela quando uma umu morreu na frente dela e o passarinho saiu de dentro da boca da umu entrou dentro dela e aí ela se tornou a nova umu que tem os poderes de cura blá 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 e eu não preciso ficar relembrando vocês vocês devem saber e depois de muito mistério envolvendo quem era a Diana e o porquê ela tava ali tentando ajudar a Christine e também o porquê a Christine quase nunca melhorava ou quando melhorava ela se colocava contra a Diana a gente fica pensando pra onde esse filme vai levar a gente e é aí que a gente chega no último ato onde o marido ali da Christine o Frank descobre que a Diana escondeu todos os remédios da Christine e só tava usando ali as mandinga dela pra curar a Christine daí o Félix e a Christine mandam a Diana embora mas a Diana acaba convencendo a Bob's né que é a filha da própria Christine ajudar ela a voltar porque as duas começaram ali a se tornar amigas principalmente no ponto né que a Diana é mandada embora então a Bob's meio que fala não foi o papai que roubou os remédios sendo que na verdade não foi o Félix foi a Diana e o Félix cai da escada porque ele imagina ali uns pássaros né e a gente percebe que ele vai pro hospital não morre até achei que ele morreu nessa cena mas ele não morre e quando a Diana fica sozinha com a Christine né porque a Christine acaba trazendo a Diana de volta nós temos a resolução do filme que envolve o trabalho da Diana e também o trabalho da Christine as duas já se conheciam por quê? porque nas Filipinas é o local onde as roupas da Christine são feitas aquelas roupinhas infantis então ela contrata ali mão de obra filipina que é mais barata não paga os direitos o povo trabalha num lugar horrível ali condições horrendas ela já foi até a fábrica tirou foto da filha ali da Diana e olhou na cara da própria Diana mas ela nem lembrava e aquela peruca da Evagui nessa cena tava horrível aliás mas voltando ao ponto a Christine olhou a fábrica olhou o pessoal que tava trabalhando lá o lugar era quente era horrível não fez nada mas ela olhou assim e pensou humm eu tenho medo desse povo sair aí com umas roupinhas roubar umas roupinhas então fecha o portão não deixa ninguém sair porque ela achava que os filipinos iam roubar as roupas estavam produzindo e ainda quando chegou na fábrica falou humm eu acho que vocês conseguem fazer mais roupa em menos tempo então façam façam trabalhadores foi mais ou menos assim e eu até fiquei pensando olha baseado em Zara Real xatos reais xens reais vocês entenderam né baseado em nossos fatos reais que a gente sabe que é mais ou menos assim as roupinhas da Shein ou da Zara não querendo trazer aqui debates mas fiquei um pouquinho com receio de comprar em lojas assim grandes depois mas a gente vai vendo isso e a filha da Dayana tava trabalhando com ela nesse tal dia que aconteceu um incidente que foi um incêndio um ventilador ali deu curto uma faisca caiu em umas roupas o portão tava fechado a Dayana tinha saído pra comprar uma água de coco pra refrescar a filha dela todos estavam presos dentro daquela fábrica sem poder sair com o incêndio começando todos morreram queimados carbonizados incluindo a filha da Dayana que tava ali tadinha e não tinha o que fazer e foi triste a cena foi assim de doeu coração e a chamada que a nossa Christine recebe na cena que ela deu o cachorro no começo do filme era a chamada do pessoal das Filipinas avisando do incêndio na fábrica dela então ela sabia o que aconteceu só que ela não queria assumir a culpa disso que foi o problema dela foi ela que falou pra fechar o portão coisa errada não pode não pode eu tava até falando do vídeo da Boat Kiss alguns segundos antes e eu vejo isso agora até lembro de Nocebo quando eu tava falando mas olha como eu tenho raiva de algumas coisas envolvendo esse estilo de produção porque existe pessoas igual a Christine ela é gananciosa ela é imprudente ela não liga pro próximo se ela tivesse se preocupado com o pessoal da fábrica provavelmente ela ainda tá tendo uma vida boa não teria tendo problemas então uma ação que você faz no passado altera seu futuro altera quem você vai ser altera a vida de pessoas de outros seres humanos então a Christine foi muito insolente muito inconsequente em tudo que ela fez no passado dela e isso atingiu o futuro dela e não só ela como também atingiu o marido e atingiu a filha porque depois da Diana perder a filha ela jogou uma praga ali né na própria Christine fazendo a Christine ficar com carrapato né em si mesma porque a Christine representa meio que uma praga né o filme quer dizer que ela é uma parasita e ela é uma parasita que ficaria grudada num cachorro por exemplo então isso tá muito implícito na narrativa do filme e isso é abordado de uma maneira sobrenatural né trazendo essa mitologia do Moon e da Diana porque a Diana só foi parar na vida da própria Christine por conta que ela perdeu a filha ela não queria o dinheiro da Christine ela não queria nada da Christine ela queria continuar trabalhando do jeitinho que ela queria porque ela nem queria explorar as pessoas por conta do dom dela ela era uma pessoa do bem sabe a gente via isso mas depois dela perder a filha ela não tinha mais propósito na vida e ela foi procurar vingança e justiça ou vingança só né justiça e vingança pra acabar com a vida da Christine e da família dela tanto que ela coloca a Christine pra meio que fazer umas roupas ali né na máquina de costura dela e joga ela indiretamente dentro do incêndio que aconteceu e a Christine é carbonizada não sei como funcionam essas magias aí da Diana mas eu gostei da cena achei legal ver os sapatinhos ali da Christine que eram da sorte sendo as únicas coisas que sobraram realmente de um sorte nesse sapatinho mas a Christine carbonizada e Diana com um sorrisinho no rosto depois de ver isso acontecendo e pra fechar a vingança da própria Diana nesse final ela faz a Bobs ver ela morrendo pra sim o poder do Mu passar pra Bobs e a Bobs também não tem mais uma vida normal então ela acabou com a vida da Christine do Félix que é o marido e também da filha da Christine que é a Bobs porque o passarinho entrou dentro do corpo da Bobs fazendo ela se tornar próxima ao Mu ela vai ter poderes vai poder curar pessoas mas também vai poder destruir pessoas e assim é um poder que é uma praga um benefício e é isso eu acho que é mais ou menos isso que o filme quis passar se você faz um erro uma merda no passado todo mundo no seu futuro pode ser atingido então tome muito cuidado com o que você faz tenha sempre um pensamento das suas ações porque ações geram consequências e aqui foi exatamente o que aconteceu a Christine tirou os direitos básicos daqueles trabalhadores das Filipinas tudo pra aumentar a produção tudo pra aumentar ali a produtividade deles e ela acabou fazendo que a produtividade não aumentasse perdeu o produto dela perdeu muitas pessoas dentro da fábrica ganhou uma maldição ganhou uma morte no final das contas é isso eu gostei bastante desse filme acho que assim não é um filme uau maravilhoso mas ele atinge muito o propósito dele traz a mensagem que ele quer trazer de uma maneira boa com atores bons então é um filme simples mas bem feito e eu gosto de filmes simples e bem feitos que me entretém e foi exatamente isso que eu senti aqui em Nocebo e era esse meu vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado do que eu falei se gostaram não esquece de clicar no botão do like me conta a opinião de vocês sobre o filme não esquece de também se inscrever aqui no canal pra receber próximos vídeos de séries de filme gente eu fico por aqui grande beijo para todos até o próximo vídeo e tchau